E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês esse guia dos Simpsons, que durante um bom tempo ele foi um sonho de consumo que eu tinha, mas recentemente eu consegui realizar, eu achei ele no Sebo do Messias, achei essa cópia online aqui, achei essa cópia no estante virtual que eles estavam vendendo por lá, e caramba, fiquei muito feliz de conseguir isso aqui. Esse é um guia das temporadas 1 a 8, ou seja, as temporadas que valem, né? Não, eu gosto também de episódios da nona e da décima, mas 1 a 8 é a era de ouro dos Simpsons, né? Então vamos dar uma olhada nele aqui. Ele tem essa dedicatória ao Bola de Neve 1, tem uma ficha pra cada um dos Simpsons, e aliás tem ficha de praticamente todo personagem que você imaginar. Aqui tem até um... como ler esse guia, né? Porque tem uma estrutura... cada episódio tem pelo menos uma página dedicada, né? E tem o perfil de um personagem, coisas que você talvez não percebeu, então várias piadas de cenário, assim, piadas ocultas no Simpsons, né? Tem bastante. O que o Barton estava escrevendo na lousa, na abertura daquele episódio, destaques daquele episódio, com citações, né? Tem um ícone de cada personagem e alguma citação dele daquele episódio. Nossa, é muito, muito completo mesmo. Os curtas, aqueles curtas dos Simpsons que foram feitos antes da série, eles não têm uma página pra cada um, como um dos episódios da série regular, mas tem esse guiazinho aqui, muito completinho também. Mas aqui a gente já começa com o Simpsons Roast on a Open Fire, que foi o especial de Natal. E... vamos indo, né? Vamos indo que não dá pra parar episódio por episódio. Mas tá vendo aqui, ó? O perfil do Gengivas Sangrentas, listando os parentes dele, que o Dr. Huberty é um irmão gêmeo perdido, que eles não sabem, né? Alguns episódios dá pra ver que dá um destaque maior, né? Igual esse que foi a primeira aparição do Selvagem Cor-de-Rosa, então... Ele tá grandão aqui. Isso aqui, todas as vezes que o Homer fala o... Ele, né? O bordão dele, aqui é listado todas as vezes nas outras temporadas que ele fala. Qual que foi a razão dele falar o bordão do Homer. E aqui são todas as vezes que o Homer diz... Então todas as comidas que fizeram ele expressar essa sensação de fome e de apetite. Aqui o Stark Raving Mad, que é o episódio que a gente não vê no Star... No Star Plus, né? É um episódio que não tá nas plataformas de streaming. Tá vendo? Até, por exemplo, a mulher que era treinadora de cavalos no episódio que o Homer compra um pônei pra Elisa, né? Que eram até esses personagens, assim, que aparecem em um episódio só, que eles têm o destaque deles. O episódio do Flamigente Mou. O alemão, um dos dois alemães que compram a usina do Sr. Burns. Aqui é todas as gags de sofá, né? Tudo... Todas aquelas... Os momentos que eles vão no sofá e quando tem alguma coisa diferente. Aqui tá listado todas. Aqui são todas as propagandas, todos os outdoors, todos os anúncios que você vê em algum episódio do Simpsons. Tá tudo listado aqui. Aqui é a filmografia de Comichão e Coçadinha. Então, é uma lista e uma sinopse de cada um dos curtas do Comichão e Coçadinha que aparecem no Crush. Eu gosto muito desse episódio aqui. Esse episódio foi Part of Darkness. Rivalda Alisa. Bom, a lista dos dubladores americanos, quem faz cada personagem. Isso aqui que é muito legal, que é todos os produtos licenciados do Crush que aparecem no Simpsons. E o meu favorito, que é o teste de gravidez caseiro do Crush. Olha só, a fita cassete do pai do Milhouse. O guia espiritual, o coiote, que foi o guia espiritual na alucinação do Homer. Que tem a voz do Johnny Cash. E a guerra secreta de Lisa Simpson, que é o último episódio da oitava temporada. Aqui é um índice. É muito fácil localizar qualquer coisa que você quiser. Então, qualquer personagem que você imaginar. Está tudo listadinho aqui. E itens também. O que você precisar de Simpsons, tá? Tudo ao alcance. E tem essas páginas aqui para fazer umas anotações. Então, se a pessoa quiser estudar Simpsons bem a sério. Está tudo à mão aqui. E é isso, gente. Esse é o guia dos Simpsons das primeiras oito temporadas. Deixa um like se curtiram e até uma próxima. Tchau, tchau.